Olá pessoal, por aqui é o Jairus Pereira, hoje o serviço agora aqui será a troca desta tomada conjugada com um interruptor que liga esta lâmpada aqui nesse compartimento aqui que é uma pequena dispensa na farmácia popular, beleza? Por ali está o Toninho já preparando ali a tomada para nós instalarmos aqui já já, né Toninho? O serviço será feito aqui pelo meu assistente Toninho, aluno ali do curso de elétrica predial, né? Vamos lá então, já já te volto aqui com a execução do serviço. Tchau! 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 Prontinho, terminado, a gente vai pegar né, estamos aqui trocando agora, substituindo aqui um trotô, aqui uma farmácia, estou pegando aqui sem louvor, mas acho que é um trotô, estou isolado, bem facinho, novo modelo aqui do trotô, esse aqui não deixou uma folga legal, aqui está na cancha de finda filhos, isolada. Ai, os papo tem que ser feito. Ai, claro. Aqui. 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 Aqui não era para ser um bairr assim ai depois. O cerame que ficou. Tentei colocar no parafuso bem maior, o parafuso não deu e vai ser o parafuso agora. Colocamos aqui os parafusos maiores e agora ficou tudo perfeito, beleza? Valeu, essa aqui foi mais um vídeo de hoje, substituição do fito antigo pelo mais moderno que estava estragado na parte externa.